Ô Tião, aí cê não precisa se preocupar não, que tá pegando seu áudio bem aí, entendeu? Cê não precisa chegar a boca no microfone aí não, que tá pegando seu áudio bem. Tá, tá, tá. Mas se cê quiser chegar a boca no microfone... Tumfo! Papo afiado, mais conhecido como papo afiado, com hoje, Tião, bruto, sistemático. É verdade. É isso? Ô Tião, na verdade, a gente tá aqui pra uma coisa. Veio aqui comprar seu bar. Nós vendo também. Quanto que tá? Nós vendo até eu. Quanto que é o bar? Nós combina a hora aí. É a palavra que vale, né? É, a palavra que vale. Tá bom. O fio do bigode que vale. Tchau, Tião. Eu tenho que aparecer bonita. É a estrela, tem que ficar aí. É a estrela, tem que maquiar a estrela. Vou passar um pouco de banana aqui, Tião. Pensa. Pensa pra tirar o... Aí. A curiosidade. Pra dar uma rejuvenescida. Tirar o suor. Ficaram nisso. Mas cada pincelada dessa é um ano a menos de vida, Lari? É isso mesmo? É bom demais, é. Ui-dia. Maquilagem é vida. Isso. Agora ficou bonito, hein? Tira o brilho, né? Tá bom. Agora vocês podem negociar o bar. Aí. É, ficou bom. Estamos aqui no... Já é um bruto sistemático. E é mesmo? Sistemático. Tô vendo, é uma doçura de pessoa, gente. Isso é só... Só a mídia. A gente boa é esse aí. Não, por mais que seja bruto e sistemático, é carisma puro, né? É. É. Então, se colocar mais um, é bruto, sistemático e carismático. É. A gente boa. Ô, Tião, conta uma coisa pra gente, por favor. Como que é ser dono de boteco? Não é fácil. Você aguenta gente de tudo quanto é tipo. É gente boa, é gente enjoada, é gente brigadora, é gente só na paz. Não é fácil. Quem mexe, embora que sabe, né? Mas aqui é mais controlado, né? Parece que você tá dentro de casa. É. Pouca gente. A turma que vem de fora, que nunca deu um probleminha aqui, capaz que já passou um milhão de pessoas, deu do começo. Que é gente demais. Nunca teve uma pequenininha discussão. Agora, aqui da Canargueira pode parecer algum que bebe, um pequeno bravo, aquela coisa. Eu largo um quadro pra ela também, outra hora eu saio com eles. Tem que ser assim, né? Que hora que você tá trabalhando, o que o senhor faz? Eu já põe isso pra fora. Aí que entra o bruto. É tu, o fú. Não quis dizer isso, não. Ô, Tião, quantos anos o senhor tá aqui no bar? Esse bar, eu tenho 45 anos de boteco. Eu tive um lá em cima, o outro ali. E esse aqui tem uns 42, 43 anos. De boteco não é fácil, não, é? Mas você gosta, né? E bebe esse tempo todo, nunca parei. Nunca. Ô, Tião, algum dia na vida o senhor imaginou que o senhor nesse bar aqui no Antunes ia encher a casa desse jeito? Nunca na vida. Eu nunca pensava em trazer um movimento desse pra cá. Nunca, que nem na Canavera não tem um movimento desse. Trouxe movimento pra cá e pra cidade também, né? As pensões ficam tudo lotadas. A açougue, pensão, açougue, pôs de gasolina, mercado, é tudo, 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 tudo. Bom, o pessoal que frequentava antes, continua frequentando? Vem, vem. Eles diminuiu muito. Por quê? Porque às vezes chega aqui e tá assim de gente, aí eles pegam, saem, bordam pra trás. Eles falam muito pra mim. Eles falam muito pra mim. Falam, ó, o bar seu era bom antes. Você fica famoso. O bar agora já foi eu. Como é que foi, assim, a infância do senhor, questão de escola, de trabalho, de família? Escola é o seguinte, quando a gente era pequeno, não tinha tempo de ir em escola, né? Pobre, não, né? Você tinha que trabalhar, os pais não deixavam. E, igual eu tava comentando, eu estudei numa escola aqui. Vocês viram ela? A professora, capaz que eu sabia, mas que é ela. Aí, a professora nossa, que era ela, né? E vinha de pé lá do colônia de cima, vinha, voltado, eu nem estava lá, sentado lá estudando. Meu pai beirava o cavalo na janela, assim, Marinho, libera o tchãozinho aí pra Nicarreal, tá orar a terra, tá na garupa, ir trabalhar. Então, eu não tive tempo de estudar. E a professora que era também, né? Dava nem vontade. Ela não estudou nem pra ela. E me tinha a vó de Marmela também. Tem a professora? Ela já me deu vó de Marmela, eu já me deu vó de Marmela, assim, fica a lenha, eu falo, mas não. Eu deixar essa nanica me bater, não é possível, claro. Apunha nós de castigo, eu sei, de joelhado em Barra Janela, fazendo açaí, nós estamos pra pular em cima dos carros. Mas nós também era tentado, né? Um carro merecia, né? Quando eu escutava o trupelinho daquele ano, eu ia lá em Barra Janela, chegava nas costas. Mas metia orar mesmo, você tem que ver, a gente tinha dó, não. Nossa, eu mãe apanhava na escola e em casa também. E em casa também, eu já apanhei de banho nesse mundo. Mãe, a escola, então, foi a conta só de aprender a ler, escrever e fazer conta? Não, com ela ler, eu não aprendi nada, acho que nem o nome eu não aprendi, nem o nome. Aí depois, como tinha uma escola nos Américos, na Colônia de Cima, à noite, é que nós começamos a estudar, aprendemos de que eu aprendi muito pouquinho. Assinar o nome, mais ou menos, muito ruim, é muito ruim mesmo. E fazer alguma continha, escrever o nome de alguém, muito mal, que nós estudamos um pouquinho à noite. O que eu aprendi foi à noite, durante o dia, que eu não aprendi nada. Nada, nada, não. Ler, eu sou ruim para ler. Ruim mesmo. Escrever também, eu sou ruim para escrever. Muito ruim. Ruim demais da conta. E os meninos do senhor, estudou? Estudou. Os meninos meus estudaram o drogo de mim. Essa aí, ela formou, o Dimar formou. Estudou, estudou muito o drogo de mim. Porque ia para a aula, tinha condição para levar, prazer, com esse caminhão da prefeitura, com esse caminhão esculante, e a Nezvortal. Carriava, meninos. Aí eu tinha dois aqui, eu saia aqui todo dia para a escola. Chegava lá, não ia para a escola, ia para a rua. E matar a aula. Que é o Merson e o Rivel. Agora o Edinho, o Dimar, a Neia, essa aí não, às vezes ia para a aula mesmo. É, sim. O Dimar, hoje está tranquilo, porque ele estudou, não. Ele ia, ele ia para a aula mesmo. Né? Pensava lá na frente. Agora os dois não estavam nem com a vida, não. Largava. Deixava a aula e... Ia caçar... Ia ir para a rua. E para nós eu estava na escola, eu estava na escola. E não estava, estava errado. O senhor falaria para o jovem de hoje, para eles estudarem mesmo, não abandonarem? Falo. Falo muito. Não abandone o estudo, não. Porque a coisa que nós precisamos, eu estudo. A pessoa hoje, se não estudar, ele não vai mesmo, não adianta, né? Pode fazer. Tem que estudar. Pode fazer farra, curtir a vida, mas tem que estudar também, né? Estuda primeiro, né? Estuda primeiro. Escutar, né, Maria Cecília? É estudar primeiro, viu? Viu, Maria? Oi. Pegar a caneta e, ó, escrever, viu? Viu? Começar a escrever e já fazer cartinha para o vovô. É. Grudado no senhor, né? Vai escrever na parede lá, ó. É, aqui é o contrário. Aqui você pede para os netos escreverem na parede. Hoje em dia, a esposa do senhor está mais interada também com as coisas do bar. Não, tá. Tá. Tem hora que ela sente ciúminho por causa dessa fama, aquela coisa. É. Aí a nossa fila do mercado falou para a mãe, a senhora tem que concordar, conformar com isso. Por quê? Vai com essa fama, aí não tem isso por lá, não. É. Então, a cara fica meio que tuvelinho, coçado. Como é que se sente depois desse crescimento todo em rede social? Isso modificou alguma coisa no senhor? Você sente alguma pressão? Porque agora tem muita gente assistindo. É bom demais da conta. É? Muito bom. Eu acho muito bom. Conheci tanta gente nesse mundo. Eu saio na cidade, a gente tem que andar. Eu chego em Cambé, ali, o povo que me cercou, assim, ó. E uma coisa que não aconteceu, né? Agora, olha, todo mundo que me vê, grita de longe. Ah, eu tiro a foto, aquela coisa. Eu chego em Cambé, eu costumo descer do carro. Pô, só no dentista, eu ia no carro e é descer. Pô, faz assim. Você acha bom isso? É bom demais. Você gosta? Mas só tem uma coisa, é cansativo, né? Isso é cansativo. Tem uma coisa, assim, que eu acho que é muito o sucesso do senhor, assim, também. É porque o senhor é esse ser humano que tá todo mundo dentro. Não, é. Em Deus de criar, eu sou isso aí. Não, é a mesma coisa, sou a mesma coisa. Quero continuar a mesma coisa, entendeu? Eu não quero mudar, não. Eu acho que é por isso que eu, né? É, o pessoal vê isso aí, né? Eu larguei os outros tudo pra trás, né? Ele tem três anos e meio, quatro anos mexendo. Eu larguei isso tudo pra trás, que não tem oito meses ainda. Aí, aí, vai, né? Agora que nós vamos comprar, só pensa em fazer outra coisa. É, aí eu vou pensar só em dormir, né? Vai ter que comprar outra rede. Ou uma que a maquilha eu vendi, né? Não, mas você pode ficar, a gente quer comprar com a sua presença. Deixa o cantinho do senhor ali, o canto, deixa a rede ali. Deixa uma rede ali, ó. Faz igual hotel, plaquinha de hotel, não importunar. Nesse horário não, nesse horário tá na rede. É mesmo. Ah, você quer falar? Vai no caso do vovô. Você quer no caso do vovô? Fala aí. Tem alguma coisa. Essa é a Maria Cecília, gente, netinha do Tchon. O que você quer falar? Fala no. Quer falar no microfone? Pode falar. Vai ser mamãe. Fala aqui, ó. Vai falar não. Então manda beijo pro vovô. É o vovô. É o vovô. É o vovô, né, filho? É o vovô. É, fala aí. Chapéu dele. É, o chapéu dele. Você é um foguetinho. Só com o dedinho. É bom demais, né? Ô, Tchon. Mas assim, pelo movimento crescendo, o senhor pensa em, por exemplo, aumentar pro lado de fazer outra coisa pra deixar aqui do jeito que tá, pra receber os amigos? Penso. Penso em aumentar. Compra lá ali pra jogar essas caixas. Ficar mais folgado aqui, né? Mas mexer aqui, todo mundo pede, que não é pra mexer. Não mexe que perde a graça. É, não. Isso aqui é... É. Agora aumentar pro lado não tem nada a ver, né? Você tá com a ideia de fazer um cômodo ali, uma cozinha pra menina fazer as coisas dela ali. Eu falei, gente, vamos pensar uma coisa. É, vai investir em dinheiro. Isso aqui, aí veremo. Aí veremo isso aqui. O melhor que pode tá assim, pode, ó. Você sabe essas coisas, hein? Aproveitar enquanto tá acontecendo. Mas eu acho assim, a gente roda, conhece a história de bar e tal. O senhor, pelo ponto onde vocês já chegaram e com as pessoas que estão, têm trabalhado ao redor, é pro resto da vida. É, isso é verdade. É manter essa essência que vocês têm, essa educação. Que o povo, assim, bar, a cidade, a minha cidade tem 15 mil habitantes. 14 mil habitantes, se juntar todos os distritos. Lá tem 60 botecos só na sede. Se juntar com os outros, vai dar 100. E todos têm movimento todo santo dia. Assim, boteco tem, mas o povo caça não é só boteco. Caça é a pessoa, caça é o ser humano. Caça é o atendimento, a diversão. E é por isso que aqui, enquanto não tiver força, o povo vai vir atrás do senhor. Tá! É ruim. Enquanto tiver, eu vou reformular. Enquanto tiver movimento, o povo vai vir visitar vocês? Não, isso vai. E se vindo mais coisa, então, é que não tem erro, não. Não era tanto, não. Mas a vida inteira, fim de semana, tinha movimento aqui. Às vezes vem de perdão, vem de pão belo, cada coisa. Vinha. Não é tanto agora, igual agora, mas vinha, né? Desse povo todo, o senhor andou conhecendo um tempo pra cá, teve algum famoso que o senhor ficou assim, meu Deus do céu, eu tô conhecendo tal pessoa? Tinha. Quando o Caneta Azul esteve aqui, eu nem pensava nisso. Nossa! Ele esteve aqui por causa do meu sonho, né? Não por causa de mim. Eu nem pensava nisso. Né? Luan Pereira esteve aqui, eu nem pensava nisso. Entendeu? Então, é bom demais. Né? Pô, já, né? Igual o senhor tá indo pra show também. É. Tá cantando, Paulo? Tá cantando também. Pode ser bebida. Pior, aconteceu uma coisa lá, rapaz. A neta do Lourenço falou assim, vou levar você lá, no meio dele, lá, fazer uma surpresa. Depois eu pude trás, ele me deu o microfone. Ah, que eu cheguei lá, que eu comentei o Lourenço, ele sentou. Deu, uai. Sentou e pirejando pra levantar. Não tinha jeito, né? Aí eu peguei na mão dele, levantei ele. Hora que eu larguei ele assim, ele sentou de novo. Aí o povo meu, se eu falar que eu cheguei lá, deu uma rasteira. Vê lá. Você cantou lá, ou é o Tião? Cantei, uai. Qual música? Relógio Quebrado. É uma música. Ele derrubou e queria que virasse Tião e Lorival ao invés de Lourenço e Lorival. Só derrubou Lourenço. A nova dupla, Tião e Lorival. É, depois ele falou lá no microfone, falou, uai, o Tião, que é a fraqueza dele, não conseguiu me derrubar ainda. Mas não foi me derrubar, não. Eu vi, não sei o que ele arrumou, uai. Não sei se ele quis ajoelhar, aquela coisa. Só sei o que eu via, tá sentado no chão. As perninhas. Mas a rotina do senhor mudou demais também, porque antes eu ficava aqui e outras coisas pra divertir, assim. O que o senhor tem feito? A rede. A rede. A rede. E pescar, caçar? Ah, não. Pescada e caçada não é comigo, não. Nem foi pra viajar, coisa que eu mais detesto no mundo. E dirigir na estrada o senhor dirige? Não. Tem carteira, não. Só tem carteira, não? Não. É ela que me leva essa menina aí, eu tô à hora de mar. Da hora, meu gerro, isso que me leva aí, eu. Ela é o quê? Sobrinha do senhor? Não, não. Isso aí. Você é a merda com essas coisas aí. Ela já é de papagana, uma coisa, outra, entendeu? O dia que foi lá em Três Pontas, lá, nossa, fosse ela, eu tava foda. Nossa, mas fez assim, uai. O Iau, assim, a filha tá lá numa tabu pra entrar ali, pra tirar foto. E gêmea, não põe. Segurança é a seis em Rodmin. Aí começou a pedir pra fazer vídeo, vídeo, vídeo. O povo todo. Falei, uai, Deus me liga. Ela viu, chegou pra mim, tinha um vídeo, não vai funcionar. Falei, claro que não. Aí conversou com o chefe, falou, não, pra cortar o zinho. Aí o nego vinha tirar a foto, ah, fazer um vídeo. Ah, não, 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 não. Não pode, não. Mas não tem não, que só tem carteira da turista? Graças a Deus. Ah, tá, tchau. É, dá. Não, vou cantar pra coisa do Lemos, você vai gabungar, não, né? Ó. Tchau, o povo chamou o senhor pra gravar um CD sertanejo, o senhor grava, o senhor canta? É ruim. E se for com o Gustavo Lema? Não, só se for com o que me acompanhar, ele, né? É, você é a segunda voz. Ah, é ruim. Tem que tomar uma. É, que tiver meio fogo, a gente é a mesma mesmo. E você bebe o quê? Meio semana é pingo. Sábado e domingo é cerveja. Tchau, eu vi o vídeo do Marquinhos, você falou muito do seu pai e de sua mãe. Fala, galera, pausa rapidinho aqui. Se você tá procurando camiseta de malha ou camisa gola-polo personalizada, você tem que conhecer a dobra camisetas. Aqui nós produzimos camisetas personalizadas pra eventos, pra promoção, pra igreja, pra terceirão, pra reunião de turma, pra galera do time que reuniu, que quer fazer o encontro anual. E não importa a quantidade de camisetas. Quer fazer só uma? Fala lá na dobra que faz. Pesquisa aí no Google. Mais de 570 avaliações positivas. Tudo 5 estrelas. Pra conhecer mais, o link tá aqui na descrição. Entra lá no site, já aciona o WhatsApp, tem gente pronta pra te atender o tempo todo. Peça seu orçamento e dá aquela moral pro nosso patrocinador, né? Valeu! Agora continua pro vídeo. A mãe era coitada. Era? Aí! Eu não lembro que a mãe nunca me bateu na vida. Nunca. O que que ela fazia? Ela, pra você ver, quando ele batia em nós, ela achava ruim. Pra que isso, bater no fio toda? E qual que é o nome dela? Maria. Tem alguma lembrança boa dela? Tem, demais da conta. Tadinha, ela era amorosa com nós, muito amorosa, que a paciência, que a coisa, entendeu? Então, acaba que o que marcou mais pro senhor foi a parte do amor do que a parte da surra, né? É. É, mas com certeza, irmão. Fica mais, né? Nunca mais. Ô, Tchau, e esse, a gente falou disso naquela hora ali, mas assim, eu penso muito nisso, porque com os filhos do senhor, o senhor não precisou educar desse jeito. Não, eu andei dando umas oradinhas nele, mas assim, não é igual o pai fazia, né? Batia toda hora, judiava, sacaneava, não. Então, acaba que conversar e educar com amor é mais, é certeza que vai ser. Muito melhor. Muito melhor. Muito, é outra coisa. Tem muita gente que acha assim, ah, eu apanhei e deu certo, mas teve tanta gente que apanhou e ficou até ruim da cabeça. Às vezes fica pior, que é crescer revoltado, né? Isso é. Crescer revoltado. Não, eu acho, eu fiquei feliz de o senhor falar isso também, porque muita gente acha que surra a solução para tudo, mas não é. Não é, não. Às vezes você tem que dar umas oradinhas, uma coisa, para a hora que falar, te respeitar, né? Ah, se eu não obedecer, não vai me bater, né? Mas agora eu fazia toda hora que eu casco para o pé do ouvido, que dá cada muro, aí vem sair rolando o chão afora. Ô, Tchau, eu só não gosto de viajar, mas eu queria levar o senhor no boteco lá pé da minha cidade, o senhor, nossa, eu ia gostar demais de lá. É quatro horas de viagem. Uuuuh! Ô, Rui, para mim, na Canavera, ele dá um trabalhão danado. E é dez minutos? Cinco quilômetros. É dez minutos. Na cidade de chão. Olha, eu passo meio sem ir aqui na Canavera. Que do céu. Eu comecei a sair depois disso. O carro meu fundiu o motor na coberta e fora de andar. Nossa. Fundiu o motor. Porque eu penso nessa carro, não está andando, não precisa trocar o óleo, não, né? Ah. Quando eu fundi o motor, foi olhar o óleo, o óleo virou uma graxa. Aí eu disse, pai, mas o óleo está com mais de ano. Ano, não sei quando. Eu falei, mas não ando. Mas não é, pai. Seis, seis meses tem que trocar. Qual é o seu hobby, o Tião? O que você gosta de fazer? Eu? É. Nada. Nada. Nada, nada. Nada? Não, alguma coisa assim, né? O quê? Descansar, por exemplo. Já peguei, já peguei. Alguma coisa, senhor. 71 com corpinho de... De velho. E que essa fama toda aí, surgiu algum convite para você ir viajar para fora do Brasil, para fazer algum conteúdo fora? Não, só que me convidou, foi o Gustavo. Para onde? Lá para Manaus. Você vai, não? Vou, nada. Andar de avião? A de avião, a gente até anima, né? Mas de carro. Você já andou de avião? Já. Ah, então. Duas vezes. Eu vi um vídeo dele andando de avião. É, eu vi só andar de helicóptero e tal, né? É, eu andei de helicóptero, lá da fazenda dele, na canavera, até passou em cima da canavera. Eu falei assim, o canavera de filha. E tem um que está bravo comigo na canavera até hoje, no Zair, por amor. Eu não posso falar que canavera de filha foi nascido e criado aqui. Ele está bravo comigo, dando um viro, mas eu quero falar. Eu falei, rapaz, se eu falar uma coisa para você, vê a canavera por cima para você ver se ela é bonita. Por baixo ela é linda, nem por isso, mas, né? Mas eu não encontrei que foi lá ainda, não. Mas essa viagem para fora, para ir para longe, Manaus, sair do país, só não anima, não? Não tenho coragem. Não. Por enquanto. Nem. Eu não gosto de viajar de jeito nenhum. Mas não gosto mesmo. Mas deve vir atleticano burricido também, né? Vem, vem. Tem um estilo, enche o saco mesmo. Nossa. Mas nós também, quando nós ganha também, nós amola eles, mano. Você tem um jogador preferido, o Cruzeiro, nesse tempo todo? Ah, né? Você gosta mais? Eu tinha que ir lá, com o goleiro lá, o seu Fábio. Fábio. Eu gostava dele, mas os outros aí, está tudo uma merda. Vai aposentar no Cruzeiro, você viu? Ronaldo quer que ele aposente lá no Cruzeiro. É, né? Torcida gosta muito dele, né? É, ele pega a mão na bola, né? Ele pode, né? Ele pode. Ah, nem aí, né? Você não? Tapa. Tapa. Tchau, vou uma pergunta sincera mesmo. O povo pede para o senhor gravar, falar. Tapa, lepo e tal. Chega uma hora que o senhor cansa? Cansa demais. É o seguinte, né? Faz o vídeo e faz. Eu tenho que fazer. Já faz automático. É. Quantas vezes você faz, vá, pula, pula um dia. Ah, quase de inter, viu? Quase de inter, quando está cheio de gente aqui no Norte. Eu tenho que montar, estou montando para uma placa aqui, sim, ó. Foto, sim. Vídeo, não. Eu canso. O estado de vídeo, acaba com a gente. Foto, não. Foto, é, vai. Aquele que nós gravamos com o senhor, o pessoal gostou muito, foi porque a gente conversou uma coisa do senhor mesmo, porque a história é muito interessante. É muito além do, né? Se eu gosto, fica batendo papo também, né? Sem ter que ficar só... É. Andar a mesma coisa e tal. O negócio mesmo é da rede, né, Tião? Mas, o povo está aí, tem que conversar. Podia mandar pendurar duas redes, vai conversar na rede a próxima vez. Vai ficar sossegado. É, põe uma de lá ou de cá, né? Fica os dois lá, ó. Tião, acho que aqui vai virar o memorial Sebastião Fernandes. Vai ficar aqui o museuzinho, museu com gente viva mesmo, né? É. Museu, amplia para o lado de lá, serve o tempo lá de lá e aqui deixa do jeitinho que está. Do jeito que está. Casa do senhor, só pensa em fazer uma outra casa também, maior? Não, nada. Casa, só não pensa nesse tom. Já está no fim mesmo, boboa. Fim de quê? Da vida. Tá doido? Uai, com 71 anos. Não, eu sou, que isso. Eu vou gravar com o senhor lá de Pompéu, com a cidade dele, ele está com 101 anos, fazendo caminhada, fazendo tudo. Tem isso não, mano? A esposa do senhor tem quantos anos? Mesmo em mim. Eu sou mais velho que ela há seis meses. Quantos dois você acha que está mais firme para tocar esses projetos aí? Ah, e eu, né? Ela não guarda muita coisa, não. É mesmo? Ela tem uns problemas de saúde. Mas ela que cozinha, aprende a fazer as coisas? Faz tudo. Tudo, tudo dentro. Às vezes, um projeto bom também é você estocar isso aí por um tempo, depois é aposentado. É. Porque o senhor já era aposentado, agora, como se eu tivesse início de carreira, com essa correria. É. Você arruma um funcionário aqui, vem só tomar uma e começa a fiado. Toma um, order para o trabalho. É. Muita gente não sabe, mas o bar, o boteco, ele é um ambiente familiar também, porque geralmente é o primeiro negócio do cara. Então, a família cresce lá dentro. Como é que o senhor pediria para o pessoal respeitar o bar como o seu negócio, como lugar da sua família? É, respeitar para os dois lados, né? Como negócio e como família também, né? Então, a netinha do senhor estava aqui agora. Estava aí, né? O negro chega achando que é... Tem que ser dos dois lados. O povo tem que respeitar. Você vende fiado aí, tio? Acaba vendendo, viu? Um ou outro, né? O povo te dá o tombo aí, de vez em quando. É, o negro já me deu o tombo aí, já não paga mais. Mas também, muitos não vêm. Tem uns sem vergonha e ainda vêm ainda. Tá? Mas tem uns que não vêm mais, não. Eu mesmo tinha um aqui que estava me devendo. Aí, teve aqui... Tchau, eu só vim, ele assim, saí para fora. Não dei papo, com a cabeça, eu vim. Falou nada, não pagaram. O que o senhor quer dizer com aquela plaquinha ali? Não faça como eu. É o serrote? Aquele lá é o serrote. Ah, que fica serrando nela. Não faça como eu. Acaba que eu ouvi que era o serrote. Mas tem no boteco a serrote. É. Aí, você está mandando metade da clientela ir embora. Não faça como eu. Ô, Tchau, e hoje vai vir Cleiton Romário, hein? Hoje é, Cleiton Romário. Escanta, né? Não sei o que vai dar isso. Bão demais. Merson, vem. Faça a boca aqui. Esse projeto nosso chama... Papo afiado. Papo afiado. Ou papo fiado também. É, o pai também, né? Funciona. É mais fiado que afiado. Eu quero só te pedir uma coisa. Você pode sentar aqui no meu lugar para bater um papo com seu pai? Pode. Então, todo seu, o lugar é seu. Senhor. É, agora eu quero ver. Faz uma pergunta que você sempre quis fazer para o seu pai. Frente a frente. Vai ficar... O que o senhor está sendo dessa vida, tudo? Da mudança de vida, gente? Numa parte é bom demais. E na outra? Na outra é cansativo. Mas que isso é do carinho do povo, tudo? Mas... É uma delícia. É demais, né? A coisa melhor que tem no mundo é o carinho do povo com a gente, né? Então, com certeza. E o evento hoje? Você esperava algum cantor famoso um dia vir aqui no bar do senhor? Ué, mas nunca, né? Já viu o Luan Pereira. E hoje o Caetão Amaro. Hoje o Caetão Amaro. E vai ter mais surpresa ainda. Vai ter mais, hein? Vai ter mais, tem mais. Ah, tem meu dono. Age a coração. Hoje? Não, hoje não. Mais pra frente. Bacana. Seu nome é Merson? Merson Tia. Merson. E eu sei, o que você tá achando desse sucesso todo do seu pai? Ué, bom demais da conta. Você gosta? É porque eu tô lutando por isso há dois anos e meio. Tem minha parte, lá vai. Só que eu não esperava que o pai ia ser... O povo gosta dele. Em sete meses. Ô, Merson. Você que já vinha há mais tempo, né? Certo. Lidando com isso. Como é que foi o dia que virou assim aqui? Que você conseguiu trazer um pouco para o bar? Porque você começou... Comecei com os eventos aí. Ué, eu assistei. Tipo, eu tava com... Comecei por quê? Comecei a gravar. Não tinha nem um mês, não. Quando eu ver... Passou a semana, eu tava com dois mil. Passou a semana, tá com dois mil quinhos. Mas o que que aconteceu, né? Vai dar certo. Aquele dia eu gostava do barão de Merson. Vem pra roça. E já passou a semana, já tava com cem mil. Seguidou? Nossa. Foi uma... Uma verdade radical. Ele tava tirando onda aí, que ele passou todo mundo. Deixou todo mundo pra trás. Lá. Ah, não. Não foi... Não pode falar nada aqui. Se soando com a maldade atrás. Ué, o pai tá com... Tá com dois milhões e quatrocentos mil pessoas atrás dele. Nunca. E na conta, cinco milhões, você falou aqui. E a maioria é homem? Não, na conta bancária. Ai, que legal. Quem dera. Você tá doido? Ô, Merson, qual tipo de vídeo você mais gosta de gravar? Ué, que eu sempre gosto de gravar a minha comédia. Comédia. É isso aí? Comédia. Comédia? Comédia. E o senhor? Você diz que eu nem não sei. Eu acho que você gosta de gravar igual aquele que gravou lá dentro do caixão. Adeus. É, mas horrível. Eu achei bom demais que é vídeo. Não, mandei ruim pra deitar naquele trem livre. Você tá doido, hein? Você com pó na cara, fantasma. Não. Mas o pai gosta, viu? Depois que, tipo assim, ele começou a gravar. Antigamente ele era muito nervoso, muito estressado. Já que você estressado em casa, sabe? Depois que ele chegou, começou a gravar, virou uma pérola. Não chega nervoso mais, fica mais tranquilo, entendeu? Que é que foi uma terapia pra ele. Pra pensar bem. É que você sente que você é amado, né? É com certeza. Por gente que nem te conhece. Com certeza. Nunca viu na vida, né? É verdade. Porque um dia eu brinquei com isso. Mas, é. Que na vida fala, a palavra tem força. Falei, pai, eu gravo antes de começar a estender tudo. Você pode examinar com ele? Eu vou pro senhor famoso bar também. Vai lá, gatilho, tu sou. Vai lá. Vai trabalhar, menino. Mas, assim, a gente, que nem a gente fala, a gente tem um sonho. Você tem que ter no seu sonho. Você tem que ter no seu sonho. Pra alguém falar, não vai dar certo, não. Você tem. Você mesmo falou, eu vou cristalhar no meu sonho. Eu vou usar meu sonho. E tem que ser assim. Porque na vida tá escrito. Não conta o seu sonho pra ninguém. E isso aqui que tá acontecendo é seu sonho? É meu sonho. Parabéns, cara. Foi incrível. Eu não te conhecia, não. Mas, parabéns. Eu trabalho com, sabe ver, dois anos e meia. Graças a Deus, tô quase 400 mil na minha parte, já. Fih, eu subi rápido demais. Tem mais doido. Pai subiu rápido. Nossa, não tem nem comparação. Mas, 400 mil pessoas. Imagina o que é que é que é 100 mil pessoas. É muita gente. Bom, começou. Você acha que vocês hoje, vocês têm... Vocês já receberam ajuda e carinho de outras pessoas? Você também se coloca nesse lugar de ajudar e dar apoio para outras pessoas? Eu ajudo muito. Entendeu? Quando eu posso ajudar, também eu alcanço. Eu ajudo. Porque tem muitas vezes que eu ajudo, só que eu não posso, não mostro. Porque na vida tá escrito. Quando você dá a mão, não mostra a outra, não. Entendeu? Aí eu não... Eu ajudo muito, graças a Deus. Essa parte, graças a Deus, eu sou... Eu sou bem pra frente. Bacana. É legal. Igual foi o Zog de Páscoa, né? Até essa menina que ajeitou. Isso ali, do menino do pai. É, aí... Nós foi na escolinha. Dividiu com as criancinhas. Pra eles, até ainda contou. A gente tinha um menino lá. O professor não contou. Eu não observei na hora, não. Falei só. Que menino, primeiro que você entregou pra ele lá, que menino nunca riu pra ninguém. Nunca. E olha que você entregou o ovo de Páscoa pra ele. Ele olhou no seu rio. Olha pra você ver. Aí, nessa época, passou na creche. Você viu aquele grito, os criancinhos já eram maiorzinhos? Não, mas foi a coisa mais deliciosa do mundo. Porque criança não tem fingimento com isso. Criança é aquilo aí. Eu achei tantas criancinhas chorando aqui. Foi, nós foi na vila. O Zéinho lá. Ah, mas você juntou tudo lá. Deus dividiu os óculos lá. Mas os caras não te façam. Isso aí, pra mim, é uma coisa muito boa. Que eu gosto. Isso aí eu adoro. E é bom pra nós também. Com certeza. Aqui, querendo ou não, esse reconhecimento todo que você tem, ele tá te propondo fazer essas coisas, né? Com certeza. Você vê que só a sua presença, às vezes, já alegra um monte de gente. E eu chego lá na creche, lá os meninos falam só pra montar em mim, assim, me carregar. Me dá um trabalhão danado. Tem que tirar foto com isso. Tem que agradar isso. Você acha que delícia que não é? É bom mesmo. E é muito bonito isso aí. Muito bom. Que nem eu, uma vez que eu fiz uma visita pra... Foi aonde mesmo? Foi em Kikçais? Pra escola, pras crianças lá. É bom demais. E eu gritava, você fez. Porque lá pra mim, foi o dia. Não gosta mais nada. É bom demais. Começou, a gente deve entender assim, né? Mas deve ser assim um sentimento que a gente não tem... Você ter um número de seguidor é uma coisa que você não tá vendo. Com certeza. Quando você vai, a hora que você vai e recebe esse carinho de volta... É. É bom demais. Muito bom. É só Deus mesmo pra... Pra abençoar mesmo o carinho do povo. Fazer diferença na vida. Fazer diferença. Às vezes a gente tá gravando e pensa em que tá ajudando ninguém, mas... Tanta gente chega pra me só. Não gravando. Sempre faz isso. Obrigado por isso aí. Assim, chega gente chorando aqui lá. Sabe, a gente fica emocionada. Dá mais força pra gente gravar ainda. É, às vezes o vídeo que a pessoa assistiu foi a única hora que ela riu no dia. Às vezes ela tá triste. Chega o meu pessoal. Às vezes eu tô triste. Não é que eu abro o telefone. Porque nós é equipe. Nós tem o Gustavo Tubarão que ajuda a nós muito, sabe? E quando um tem um problema, o outro ajuda. Então, o povo tá impressionando que o story um a um dos seis, eu tô triste, me faz muito bem, me faz sorrir. Às vezes chegou um cara aqui, eu não sei nem de onde que é. Chegou conversando comigo, foi contar o caso da esposa dele. É a verdade que ele falou e chorou. Então, não é mentira. Ele falou, ah, minha esposa era uma mulher fechada, uma mulher que não conversava, uma mulher que não dava risada. A mulher tava um cliente apaiado na minha vida. É verdade que ele chorou. Quando foi um dia, ela sentada lá, tá lempo, tá, e rindo. Falei, uai! O que que tá acontecendo? Ela não é de fazer isso. Chegou pra lá, o que que tá acontecendo? Aqui que você vê. Desse dia pra casa que a mulher mudou. A mulher chorou aqui, ó. Quer dizer, que é verdade dele. A mulher virou outra. Mas, como é que é as coisas? O negro já falou pra mim, eu tenho depressão, ao que eu fico na depressão, eu começo a ver seus vídeos, é que passa. Sabe o que que eu tô vendo? Quando, porque agora eu e o Marquinhos já estão trabalhando junto e tem alguns vídeos seus no canal dele, no YouTube, e eu vejo os comentários. E a maioria é assim, nossa, que passa que o Tião passa. Quando eu assisto dele, eu lembro do meu avô. É, tem muitos que falam isso, é meu tio, é meu avô, faz lembrar meu pai, desse jeito aí. Isso é o melhor, e as pessoas comentam mesmo, isso é o melhor que tem em Minas Gerais, isso é o ouro de Minas Gerais, são pessoas assim. Graças a Deus. Alguns reclamam que a geração tá mudando, né, que vai ser mais difícil achar a gente assim com o passar do tempo. É, muitos já me falaram isso aí, muitos. Mas é, se algum dia você pensar em parar, você estiver muito cansado, lembra disso. Tem as partes ruins também, chatas, mas pensa que está ajudando muita gente a ser seu filho, o Gustavo também, toda essa comunidade que vocês montaram aqui. E acaba que o objetivo nosso também, quando a gente vem pra bater papo, tentando respeitar o máximo, é pra levar pra mais pessoas também. É, com certeza. Quando a gente gravou, né, Berson, a história do seu pai ali, ele falando coisa que não tinha falado ainda, o tanto de gente que ficou tocada assim. E assim, assim como tem o Tchão aqui, né, que tem o bar aqui, tem outras pessoas, Minas Gerais afora, pras moças 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 afora, que tem história pra contar. Com certeza. E faz muita diferença, né, porque o mundo hoje é tudo imediato. Imediato, é, com certeza. Porque o pessoal, esse mundo de hoje, o pessoal tá muito rido, sabe? Aí tá tendo tempo pra mais nada. É, acha que é só trabalhar, não rir, não rir. Aí quando vocês vêm e começam a falar esse tanto de bobagem, é outra realidade. Com certeza. É verdade. Eu já fico muito feliz por vocês. Eu acho que agora a gente chegou num ponto do papo que ficou bom, né? Acho que agora já pode até acabar. É. Mas antes eu queria que você desse um, vou falar conselho, não uma palavra aí com quem tá assistindo, gosta tanto de você. Ô gente, eu agradeço todo mundo que tá assistindo nós aí. Deus abençoe vocês todos. Eu tô muito feliz que você tá aqui, nós tá fazendo essa gravação aqui. Então eu agradeço todo mundo que me segue, que tá assistindo nós aí. Siga nós aí. Eu agradeço vocês tudo. Um abraço aí. Deus abençoe nós todos, gente. Tchau, tchau, tchau. Um abraço, viu? Aí, ó. Aí, tchau. E você, Merson, você quer falar alguma coisa? É assim, gente. Vocês que têm um sonho, vai em cima. Primeiramente, pede a Deus, põe seu sonho na mão de Deus. Você e Deus e seu sonho. Se vai dar certo, hein? Nunca perca a fé. Nunca desiste seu sonho, hein? Chama. Bom demais. Se eu só encaixar no meio dos dois aqui, põe seu sonho, 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 põe seu sonho. Amém. E vocês são real mesmo, à frente da câmera e atrás da câmera também. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe o Pelo Carinho. Deus abençoe você em todos também. Amém. Vamos fazer uma fotinha aqui, aproveitar. Aperta pra ir. Obrigado, gente. Isso, valeu demais. Deus abençoe. Turma, e eu tô passando aqui também, nesse canal aqui, Trata Sem Forteira, que eu quero pedir vocês que vai lá, deixe seu link e se inscreve, hein? Chama. E aqui é o quadro Papa Fiado. Um abração pra todo mundo, gente. Um abração pra todo mundo, um abraço. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo, gente. E aqui é um abraço pra todas mulheres. Um abraço pra todos.